O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, foi o entrevistado de hoje do programa Bom Dia, Ministro. Ele falou sobre o novo PAC, a realização de concursos públicos e a interrupção ontem da transmissão de energia no país, que, segundo ele, pode ter sido consequência de um erro técnico. Veja os principais trechos do Bom Dia, Ministro, na reportagem de Ana Paula Marra. No Bom Dia, Ministro, Rui Costa disse que o programa de aceleração do crescimento lançado neste mês tem como lema o desenvolvimento e a sustentabilidade e que os investimentos vão priorizar as regiões norte e nordeste do país. Entre tantas ações, nós temos a garantia, primeiro, no PAC do Luz para Todos. Ainda faltam duas regiões no Brasil para completar a chegada da energia elétrica na zona rural, o nordeste e o norte. E nós vamos ter um foco especial no norte para que, até o final do mandato do presidente Lula, nós cheguemos a concluir todo o Luz para Todos. Assim como também um investimento forte para conectar todos os estados do norte no sistema nacional de energia, assim como descarbonizar a garantia da energia elétrica. Segundo o ministro, o novo PAC vai ser participativo. Em breve, serão lançados editais nas áreas de infraestrutura para que estados e municípios apresentem projetos a serem financiados pelo programa. Nós teremos, em setembro, e aí vale para todo o Brasil, não só para o Amazonas, a abertura de editar de seleção no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, no Ministério das Cidades, do Esporte, da Cultura, para que estados e municípios possam apresentar também projetos para as suas cidades e para seus estados. Então, escolas, creches, postos de saúde, policlínicas, que serão carro-chefe do presidente da República, para garantir as chamadas especialidades. E garantiu que o governo federal vai monitorar de perto o andamento das obras. Nós vamos, sim, montar um monitoramento forte. Eu falei aqui das câmaras, inclusive, que ajuda a gente a saber diariamente como é que está o andamento das obras. E vamos ter essa parceria com os órgãos de controle também, TCU, TCS, para que nos ajudem nesse monitoramento. Rui Costa também falou sobre concursos públicos. Vários concursos que tinham cadastro reserva estão sendo chamados. da ABIN, da Polícia Federal e de outros concursos. Então, o presidente tem autorizado sucessivos concursos que têm, portanto, cadastro reserva. O IBAMA tinha um cadastro reserva. E outros que o cadastro reserva não é suficiente. Ele também já autorizou a ministra Esté a iniciar um processo de preparação e realização de concursos. Isso vale, por exemplo, para a área ambiental. A interrupção da transmissão de energia no país nesta terça-feira também foi tema do Bom Dia, ministro. Não há razão, nem de oferta, nem de demanda, para ter tido esse colapso. Foi erro técnico, falha técnica. Precisa identificar o que foi que aconteceu. E espero que o mais rápido possível nós consigamos dizer à sociedade. O ministro cogitou, eventualmente, se não tiver respostas firmes, solicitar investigação policial sobre esse episódio para esclarecer à sociedade o que levou a esse apagão no Brasil.